Uma demanda que está em alta é a inclusão de libras nos seus vídeos. E hoje eu vou te ensinar algumas maneiras de adicionar isso na sua produção. Quando você for adicionar libras no seu vídeo, provavelmente você vai receber dois arquivos. Um arquivo original e um arquivo de libras. E a sua missão vai ser sincronizar os arquivos e depois posicionar o libras no local correto. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe. Existe uma recomendação da BNT como o tamanho local que o acesso à informação deve ficar. E eu vou levar isso em consideração na hora de criar os nossos exemplos. Eu vou trazer duas aplicações diferentes. Eu sou o Gui Medeiro, diretor e editor de vídeo. E esse é o meu canal sobre o mundo audiovisual. E lembre-se, se esse vídeo for útil para você, não se esqueça de curtir e compartilhar. Porque vai ajudar demais a gente continuar produzindo os vídeos como esse. Chegando no projeto, eu já importei dois arquivos. O libras. E o nosso palestrante. O nosso material de vídeo. Porque geralmente a gente vai receber assim. A gente vai receber o nosso vídeo principal e o libras separado. Para a gente adicionar um libras em cima do arquivo principal. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o nosso arquivo principal para a timeline. E aí ele já está aqui. Ele está na V1. Então por cima eu vou adicionar o libras. O arquivo de libras que a gente está aqui. Eu vou pegar e arrastar ele para V2. Beleza? Feito isso, eu vou excluir o áudio que eu não vou utilizar. Para esse tutorial. Mas provavelmente no seu você não vai excluir o áudio. Pelo menos o do palestrante. O do libras provavelmente você vai excluir. Geralmente vem só alguma referência para você fazer o sincronismo. Certo? Então, o próximo passo o que é? A gente vai posicionar o libras e tirar o fundo. Para posicionar o libras. A BNT ela sugere que o libras fique 50% da tela. Então ela vem até a metade. Eu vou colocar o safe margin para a gente ver. Tá? Então metade da tela aqui. Então o topo da cabeça do libras tem que ficar aqui. Nessa divisória aqui. A gente pode adicionar uma régua. E adicionar a régua aqui para a gente ter um parâmetro. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em effects control. E a escala eu vou colocar em 50%. Que é a metade. Correto? Então já vai ficar certo já no tamanho que a BNT sugere. Agora eu vou posicionar esse libras do lado direito. Que também é uma recomendação da BNT. Então eu vou pegar aqui. E trazer mais ou menos. Para cá. Para a direita. E abaixar. Até. Ficar aqui ó. Casou certinho ó. O nosso vídeo está em 50%. E eu gosto de deixar sempre. Dentro da safe margin aqui. De 90%. Tá? Então aqui a gente já tem o libras posicionado. E agora eu vou fazer o recorte de chroma. Como que eu faço o recorte de chroma? Usando o ultra aqui. Eu já utilizei ele em outros tutoriais. Vou deixar um card aqui em cima. Para você assistir. Com mais profundidade. Eu explicando sobre o efeito de ultra aqui. Mas aqui eu vou fazer alguns parâmetros mais básicos. Então eu vou pegar o ultra aqui. E eu vou trazer aqui no nosso libras. E aí agora eu vou no nosso conta gotas aqui. E escolher o ponto de verde que eu quero tirar. Bom. Eu cliquei no verde. E aí eu vou alterar para o alfa. Para ver o que está cortando. Está vendo que o recorte está bem horrível. O branco fica. E o preto é o que está saindo. Então eu vou adicionar o agressivo aqui. Ele ainda não tirou. Eu vou diminuir o pedestal. Vou aumentar o pedestal. E aumentar a transparência. Bom. Ele já deu um recorte legal aqui. Agora eu vou escolher outro ponto. Para ver se melhora. Opa. Vamos dar para a composition. E aí eu vou escolher outro ponto aqui. Para ver se dá uma melhorada. Eu acho que. Eu acredito que melhorou. Pronto. Tirou quase inteiro. Tá. Então eu vou voltar aqui para a composição. E aí. Eu já tenho um resultado bem legal aqui do libras. E do nosso. Arquivo principal. Vou diminuir aqui um pouquinho só a qualidade. Para a gente reproduzir. Vou aumentar. Vou tentar ver. Então esse aqui é o nosso resultado. Seria assim que ficaria o nosso arquivo final com o libras. Certo? Agora eu vou trazer um segundo exemplo. Eu vou utilizar aqui. O mesmo arquivo. Segurei o alt e arrastei para fazer uma cópia. E aí o libras está aqui. Com o nosso palestrante. Com o nosso arquivo. Bruto. Então. Eu vou trazer o libras para ver três. Porque é o que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar uma máscara. Vou adicionar uma borda atrás do libras. Para dar mais ênfase para ele. Então. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em projeto. E eu vou dar com direito. Eu vou criar um novo item. Criar um color mate. Eu vou dar um ok. E eu vou criar o color mate preto. Certo? E aí eu vou dar o nome de fundo preto. E dar um ok. Certo? E aí eu vou colocar ele na V2. Porque eu subi o libras para o V3. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Mas eu não quero ele desse jeito. O que eu quero fazer? Eu quero diminuir ele. Eu vou aqui em escala. Eu vou diminuindo. E vou posicionar ele atrás do libras. Mais ou menos dessa maneira aqui. Certo? Vou um pouquinho mais para a direita. Tá. Agora eu quero fazer um crop. Para tirar. Da lateral. Eu vou vir aqui em effects. E vou procurar por crop. Então eu vou. Tirar um pouquinho. Da direita. Porque eu quero que ele venha somente. Até aqui. E um pouquinho da esquerda. Para fazer um desenho legal. e um pouquinho do topo. E aí para não deixar dessa maneira. Eu não quero deixar ele tão agressivo assim. Eu posso vir aqui e diminuir a opacidade dele. Eu vou colocar em 70%. Vamos ver como que fica. 70%. 70% já está legal. 75%. E aí eu vou tirar aqui. A safe imagem. E tirar a régua. Para a gente ver o resultado. E aí aqui a gente já tem uma segunda opção. Um resultado bem legal. Que traz ênfase por libras. Como essa opção aqui. Ele traz bastante ênfase por libras. Talvez seja legal a gente diminuir um pouco mais. A gente pode colocar em um 45. De escala. Que ainda mantém um. Olha eu vou posicionar aqui na posição. Aqui abaixar mais um pouquinho. Porque eu acho que. Ainda mantém. Bastante informação. E fica até um pouco mais agradável. E para você que ficou até aqui. Eu tenho um terceiro exemplo para você. Mas antes eu quero te dar um recado. Se você teve alguma dificuldade. Para acompanhar esse tutorial. Ou quer aprender mais sobre o Premiere. Eu quero te mostrar no meu curso. O Edit como Profits. Onde eu praticamente pego na sua mão. Para te ensinar. Desde a instalação do programa. Até a exportação do seu primeiro vídeo. E o link para saber mais. Está na descrição. E agora a gente vai para mais um exemplo. Agora eu vou trazer uma terceira opção. Que funciona bastante por libras. A gente vai adicionar no projeto. Eu vou adicionar outro fundo agora. Um Color Mate. Branco. E eu vou adicionar fundo branco. E aí eu vou trazer aqui na timeline. Na nossa V1. E eu vou trazer o palestrante. Para V2. Copiei de novo. Segurando Alt. E trouxe ele na V2. O que eu vou fazer com ele agora. Eu vou tirar a escala. Vou posicionar ele dessa maneira. Por quê? Porque as vezes tem alguma informação. No canto direito ali do vídeo. Que é importante a gente. Manter ela. E evitar cortar. E as vezes o libras fica por cima. Então. A borda aqui é uma boa opção. Para a gente adicionar libras. Então a gente pode deixar ele em 80%. E adicionar o libras aqui. De novo. Estou clicando Alt. Para copiar. E adicionar o libras por cima. Está vendo que você perde muito menos informação. Quando a gente faz isso. Então. Então eu vou vir aqui ainda. E ainda diminuir um pouquinho mais. Para 75%. E como a gente tem bastante espaço. E o libras não concorre com nada. Eu ainda posso tentar diminuir o libras um pouco aqui. Chegar em 42%. E posicionar ele mais para cá. Posicionar ele até um pouquinho mais para a direita. Que ele vai ficar mais ou menos dessa maneira. Já é uma. Já é uma saída legal. Uma maneira legal. Da gente adicionar o libras. E perder pouca informação. No nosso vídeo principal. Essas são algumas maneiras. De colocar o libras no seu vídeo. E democratizar o acesso. E aí. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal. Que vai ajudar a gente demais. A continuar produzindo vídeos como esse. E agora vai aparecer mais dois vídeos aqui na tela. Para você continuar aprendendo sobre o mundo audiovisual. E a gente se vê na próxima. Tchau.